... ... ... ... ... ... ... ... ... Garotinha iluminada, meia, estudiosa, obediente e parceira de todos. É S приходido... ... Onpheом P cristos Como non ... Você pode adaptar a minha pessoa, a minha pessoa é especial, e para quem você deixa uma mensagem especial? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? Para quem? O que você quer dizer para eles? Ah, então eu estou te amando. Eu sou o José, eu tenho que ir embora, mas eu vou te saudar do meu irmão. Por que eu vou te saudar do meu irmão? Porque eu vou te saudar do meu irmão. E aí? Eu vou te saudar do meu irmão. Porque você é um aluno do nome das três, tá bom? E quando três, o que você vai ser? Dinheiro. Um dinheiro? Maravilha! E para quem você deixa uma mensagem especial, José? Um vídeo. Tipo, o vídeo é o que você quer dizer para ele? Um vídeo. A Clarinha já falou só para o pai dele. Será? Música E aí? Itô? Fala! Tinha! Fala! 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 Música A Maria é uma filha, minha mulher é Carol. E quando você crescer, o que você vai ser? A minha famosa, né? A Maria é a mulher. A Maria é a mulher. A Maria, por que você deixa uma mensagem especial? Diz que está para elas. A Maria deixou a metade para a dica. E o que você percebeu de presente? Minha, desculpa, é filha. Por que você deixa uma mensagem especial, Maria? Para o padre. Então, o padre, o que você quer dizer para o seu padre? Oi. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi. O papz. Não. Ok. 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 Agradeço, primeiramente, a Deus que me deu inteligência para aprender. Agradeço, primeiramente, uma família para me amar, professores para ensinar. Uma vida inteirinha para viver cada dia mais feliz. Agradeço, primeiramente, uma família para me amar. Agradeço, primeiramente, um grande amor. Agradeço, primeiramente, a vida para me amar. Agradeço, primeiramente, um grande amor. José de Souza Meus. Manoela Maestura de Almeida. Maria Clara Ponte Domingos. Maria Clara Ponte Domingos. Maria Eduardo Graziano Filipe. Maria Eduardo Graziano Filipe. Rafael Jolie Berigra Gutiérrez. Uma salva de palmas a todos, Sr. Bernardo. A professora Carol. A professora Carol. A professora Carol. O que é isso?